Cerca de 250 candidatos militares e civis chegaram à Academia Militar na Amadora com um único objetivo, ser oficial do Exército Português. A prova de aptidão militar é a última etapa do processo de seleção dos candidatos que irão ter o seu primeiro contacto com a vida militar. Os horários mudam, as rotinas diversificam, mas o sonho é o mesmo. Sempre pensei numa carreira futura foi vir para a Academia Militar. Porquê? Porque sempre foi um sonho. Eu tenho familiares militares e foi uma carreira que me cativou. Eu tenho familiares militares e desde pequeno foi algo que sempre me fascinou, sempre gostei bastante desta vida, das rotinas, dos valores que defendem aqui. Foi algo que eu sempre quis para o meu futuro. Quero ter uma Academia Militar porque estou à procura de uma profissão que seja desafiante, que tenha situações diárias que sejam a precisar de dinâmico. Também estou um bocado a fugir da rotina civil. E eu identifico com os valores que esta instituição defende, nomeadamente a camaradagem, a disciplina e o rigor com que as coisas são feitas. Acordar cedo, fazer a barba, engraxar as botas, ter a prumo e bril são mudanças que ao início estranham-se. Mas a terminação e a camaradagem transformam estes desafios em superações diárias. Crescemos muito, aprendemos a controlar e a reagir muito melhor uns que os outros. Temos mais respeito uns pelos outros e começamos a colocar-nos muito no lugar uns dos outros. Ao princípio foi um bocado um choque de perceber que há uma hora, mesmo há uma hora, é preciso estar a 7 em ponto num sítio, ter que estar sempre nas melhores condições, ter que estar sempre pronto para tudo. E já senti camaradas meus que são mais experientes, que já têm mais bagagem, que preocupam sempre em ajudar-nos as pessoas que não temos experiência nenhuma, que temos numa vida civil. É complicado ao início, todos temos que nos habituar, mas com determinação nós conseguimos. E se é algo que realmente nós queremos, é só lutar por isso. Através de um conjunto muito diversificado em situações de âmbito militar, os candidatos irão ter a possibilidade de sentir um pouco do que é ser cadete da Academia Militar. A prova realiza-se em regime de internato, ficando os candidatos alojados nas instalações da Academia. Esta é uma oportunidade para que os candidatos esclareçam a sua vocação e para que conheçam a natureza e as exigências associadas a esta opção de vida. Acho que, pessoalmente, agora cresci e com a informação que vamos receber, estou preparada. Vamos tornar uma pessoa mais forte, uma pessoa mais responsável, que vai dar valor a mais coisas que, se calhar, pessoas civis não dão tanto valor. Por exemplo, o espírito-corpo, a camaradagem, o facto de precisarmos de alguém e estar lá bem para nós e nós darmos para o outro. Depois de concluída a prova de aptidão militar, os candidatos considerados aptos irão ser seriados de acordo com as suas notas de candidatura, indo, segundo as suas preferências, ocupar as vagas colocadas a concurso. É nesse momento que passarão a ser cadetes da Academia Militar e os futuros oficiais do Exército Português. Exército Português. Obrigado.